Esse ato é muito importante porque revela a consolidação do processo eleitoral seguindo um passo que é exatamente entregar a diplomação reconhecendo que a eleição foi válida, foi legítima e que aqueles que receberam o diploma manifestam a vontade do povo que os escolheu de maneira democrática. A Ordem dos Advogados do Brasil reforça e reitera sua posição pelo processo democrático, pelas eleições como a forma lícita e legítima do povo escolher seus representantes e desses representantes devolverem ao povo através de serviços e da construção de instituições fortes e de uma vida em sociedade de maneira democrática e justa.